Quem assiste o Stranger Things sabe o que é isso, né? Bem-vindos ao Dentro e Fora de Séries. Muito bom, cara, esse som. Eu nem gosto de conversar quando eu estou escutando esse som. Grande Joy Division, né? Enfim, o que nós vamos falar hoje? É dentro e Fora de Séries. A gente fala tudo o que tem a ver com os seriados. E outras coisas que às vezes surgem aí na ideia, enfim. Hoje é o seguinte, agora nós vamos falar, agora, nesse instante. The Handmaid's Tale. Da grande escritora Margaret Atwood. Fizeram um filme na década de 90, né? Um filme bom, mas o seriado é melhor. Não querendo sair do... Mal entramos, já vamos sair, né? Não querendo ir para fora do seriado muito, mas... Acontece que, lógico, né? Lógico que tudo depende de quem adapta os materiais literários e tal. Mas é difícil você resumir. E pensem assim, né? Quanto tempo leva para você ler um livro que seja de 60 ou 200 páginas, né? Enfim. É difícil de condensar tudo, né? Num filme de duas horas, que seja uma hora e meia, duas horas. E, enfim, o que eu quero dizer é que a adaptação de Handmaid's Tale... É do filme de 90, eu recomendo, assistirem e tal, mas o seriado está melhor, tá? O seriado é bem melhor. Ou seja, eles têm mais tempo, é isso que eu estava querendo dizer. Lógico. Imagina, você pega um... Imagina fazer um filme do Game of Thrones, né? Mesmo que fosse um filme de três horas. Depois que você viu o seriado, né, cara? Uma maravilha, né? Os tempos que a gente vive hoje. Vamos falar sério. Pegar uma obra literária e espichar ela lá. Espichar ou condensar, né? Que eu digo, mas em dez horas, né? Em oito horas, né? Um catatauzão. Então, o Handmaid's Tale é uma adaptação, né? Da Margaret Atwood, do seu romance, né? Vamos dizer assim. E está sendo competentemente feito. Muito competente a adaptação, tá? Tem, novamente, um elenco fantástico. Elizabeth Moss, né? Para quem conhece a Elizabeth Moth. O nome dela é interessante, né? Elizabeth Moss. Ela ficou famosa, acho que... Que eu me lembro, no Mad Men, né? Ela fez o Mad Men. Aquele... Aquele seriado brilhante, né? Monstruoso, né? Acho que é um dos melhores seriados feitos até hoje na TV, né? Das agências publicitárias, anos 50, 60 e 70 ali, né? Vai tocando naquela agência. Elizabeth Moss começou ali e agora ela está nesse seriado. Ela está em Top of the Lake, que é também uma pancada na nuca. Outra brilhante, né? Outro brilhante seriado. Mas ela está despontando aí. Eu gosto dela, assim. Eu acho que ela já está se repetindo também, sabe? Os atores estão... Eles estão achando o ponto, né? Eles acham, eles encontram aquele ponto que eles são bons, né? Aquele perfil psicológico. E eles... Ficou alto o volume. Minha transacionária vai... Eu vou falar mais alto. Mas isso vale a pena escutar. Ronnie Vaughn, fazendo Beatles em inglês. Enfim, os atores, eles... É normal. O cara acha aquele perfil psicológico, aquele tique, aquela coisinha. Ele dá uma mudadinha ali, outra ali, no filme e no outro. Ele vai se repetindo, se reinventando. Mas, às vezes, eles acabam, né? Entrando naquele clichê da repetição do perfil psicológico dos personagens. E a Elizabeth Moth, ela não é diferente. Mas ela tem os méritos por... Porque... O que acontece é que, assim, né? B.B. King, né? Ele... Acho que, se eu não me engano, foi o B.B. King que falou isso. Ele fala, eu não sou... Eu não sei solar. Eu não sou um grande guitarrista. Mas o fato de eu repetir o feeling, né? Que ele tem... Em todo show. O meu solo não vai ser muito diferente. Alguma coisa ou outra, né? Mas o fato de eu repetir isso com o mesmo feeling, isso me torna bom. Ou um dos melhores, né? Ele falava algo assim, o B.B. King. Se eu não me engano, tá, gente? Posso cometer algumas gafes. Me corrijam, por favor. Metam o cacete. Aí falam, aí... Virtual, óbvio. Cacete literal. Aí falem, digitem aí. Falem, comentem aí se eu tô errado. Não foi o B.B. King, não, seu trouxa. Minha memória falha e aí eu faço de propósito mesmo. Fazer sem edição, sem... Não quero fraude, não. Ficar, eu sei, eu sei tudo que eu tô falando. Ninguém sabe tudo que eu falo. Eu sei que eu falo pra caramba, só isso. Mas enfim, a Elisabeth Moss, ela entrou nesse... Nesse perfil psicológico aí e tal. Ela tem uma atuação contida e tudo mais que não deixa de ser exuberante o trabalho dela. E ela tá no The Handmaid's Tale, que basicamente é um seriado que é um sci-fi, uma ficção científica aí. É meio que religioso, né? Meio que não. É uma... É aquela coisa do futuro que volta... Olha que estão vendo. É o futuro que volta meio que ao passado. É mais ou menos o que tá acontecendo agora, sabe? Esse surgimento de fanatismo religioso, de grupos Klu-Kluz Klan, voltando aí a... Né? Estão por aí, né? Mas enfim, no Handmaid's Tale, o que que acontece lá? Um grupo religioso toma conta dos Estados Unidos, né? E daí meio que do mundo parece, assim, né? De uma certa forma. Ainda não tá bem específico. A seriado terminou, são 10 episódios, 11, se não me engano. Já terminou a primeira temporada. E foi muito bem recebido. É da Hulu, né? Se não me engano. É da Hulu? É. Da Hulu. Quem não conhece a Hulu... É uma Netflix, né? Netflix não, uma Amazon, né? Tipo da vida, se não me engano. Tá surgindo agora. A Hulu, né? Tem outro seriado fantástico. Casual, né? Uma comédia. Da Hulu, né? Eles estão... Tá rolando muita coisa boa, galera. Casual. Anato aí também. Uma comediazinha dramática, sabe? Tipo o Indie Movie. Assim, bem bacana. Família disfuncional, judia, aquela coisa toda. Vale a pena também, na Hulu. Mas, enfim, o Handmaid's Tale é isso, né? É uma obra antiga da Margaret Atwood, que já foi adaptada. E agora o seriado, né? Tá tocando nesse lance, né? Inclusive, se vocês verem o figurino, né? Das personagens que são, vamos dizer assim, responsáveis por reproduzir, né? Reproduzir, é isso? Reprocriar, né? Reprocriar, né? Elas são as... Parece que as mulheres... Muitas mulheres perderam a capacidade de engravidar, né? Enfim, não é só isso. Não é só a questão da invasão, do controle dos... Vamos dizer assim, dos... Espera só, vou levantar um pouco. Mostrar minha camiseta pra vocês, né? Não, é que eu subo pra caramba e eu... Fica grudando, eu gosto de me mexer aqui, tá, galera? Enfim, não é só a questão da invasão, né? Da tomada de poder desse grupo religioso, mas acho que as mulheres perdem a... Muitas mulheres perdem o dom da maternidade, enfim. E aquelas que têm, né? Que podem reproduzir, vão viver como... Vamos supor, vão viver nas casas, né? Dos seus patrões lá e vão ter intercourse, né? Vão ter relações sexuais com os patrões, né? Com o patrão, obviamente. E com a própria mulher do cara segurando elas ali, né? Então a coisa é bem, assim, mórbida, né? Nesse sentido, é bem... Em tom de pastor de igreja, eu vou falar pra vocês, irmãos. Escutem isso. Escutem as séries. Vejam as séries. Escutem o que eu falo, não façam o que eu faço. Sou onzeira, né? Arrepio até os cabelos do dente. E é isso. Então o seriado é todo distópico, né? Como um bom ficção científica. O Handmaid's Tale, como eu falei, já terminou a primeira temporada. Vale a pena assistir. E o elenco, novamente, fantástico. Uma fotografia bem, né? Aquela coisa meio setentista, né? Desbotada, aquela coisa meio empoeirada, né? Não sei como é que é o termo certo. Mas dá a impressão de que tá quase que uma sépia, né? Não sei. Uma coisa meio suja, né? Uma fotografia boa, bonita. E Handmaid's Tale tá aí. E também tem outro, né? Outro grande seriado. Vou falar um pouco menos sobre ele, mas não vou desmerecê-lo, né? Já está na segunda... Terminou sua... Está por terminar a sua segunda temporada. O Preacher, né? Que é uma adaptação de HQ também. Fora de série. Eu, particularmente, não li HQ. Não vou ler, provavelmente. Que eu sou de pouca leitura. Já vou deixar bem claro. Devem ter percebido, né? Que eu não sou de ficar citando muito... Comparando, né? As obras literárias com suas adaptações. Eu só sei de uma coisa. O Preacher, com Dominic West. É outro baita seriado pra vocês seguirem. Tá? Também tem um... Por que eu estou falando junto com o Handmaid's Tale? Porque o Preacher também tem aquela coisa... Preacher, pastor, né? Ele é um pastor de uma igreja lá no Texas, né? Então, o mundo está aquela coisa, né? A igreja vazia, já não tem mais os fiéis, né? Então, a sensação é que Deus morreu mesmo. Tchararam! O que acontece na série? Ao decorrer da série, é isso. A primeira temporada vai ser... Vamos dizer assim... Vamos encontrar Deus, né? Daí, lógico, tem... Envolve poderes sobrenaturais. Um dos personagens é um vampiro, né? Do Preacher, né? Então, assim, o Preacher vai ganhar lá, num certo ponto, um grande poder de poder, né? Meio que... As pessoas... Ele vai falar, né? Ele vai usar o poder sobrenatural que lhe é dado, vamos dizer assim, por anjos lá. Não sei se é anjos, né? Necessariamente, mas tem anjos, tem um monte de coisa lá. Tem céu, tem inferno. Mas ele vai ameaçar lá, né? De certa forma, a ordem, né? O equilíbrio, né? E outra. Deus realmente está desaparecido em Preacher. Então, assim, tem muita coisa religiosa também, né? Nesse sci-fi, comics sobrenatural aí, com um senso de humor bem, assim, bem... Não sei se é ácido, mas é bem humor negro também. Não sei se cai dentro do humor negro. Mas é um humor bem escrachadão, assim, sabe? É bem, né? É bem legal, cara. É bem legal. Não é aquela coisa, né? Aquele senso de humor, sabe? Comédia dell'arte italiana, aquela coisa... Que antigamente era... Que ainda, né? Se usa muito, né? Em vários países. Mas a televisão está... Milhas aí, de galáxias interestelares à distância, diz. Graças ao bom criador das séries. Enfim, Deus sumiu em Preacher, né? Então, eles vão em busca de Deus novamente. E nisso, na segunda temporada, vai ter Hitler no inferno. É uma bagunça total. Tem um dos grandes personagens, um dos maiores vilões das HQs, né? Não porque eu sei, entendo de HQ, mas assim... Vocês vão ficar aterrorizados aí, de certa forma. E tocados também pelo grande... O saint of all killers, né? The saint of killers, o santo dos assassinos, né? O cara é... Meu, a história dele é bacana, cara. E o Preacher é uma crítica, né, cara? O Preacher é uma crítica, assim... Brilhante, genial, né? A todos os... Os costumes, né? Assim, vamos dizer... Estereótipos, né? E tudo mais. Eles lidam muito bem com isso tudo, né? É uma crítica bem humorada e bem fantasiosa, né? De tudo que há de errado, né? É um mundo distópico... Pior ainda do que... É uma crítica, mas eles não poderiam dar crítica. Porque eles vivem ali num... Nossa, o Preacher, ele é um... Ele espanca, né? As pessoas, né? É um pastor que mata as pessoas e briga. Mas é muito bom. O elenco, novamente, tem a Ruth Negra, que é muito bonita, muito boa atriz. O cara que faz o Vampiro, ele fala, né? Her Padre! Ele fala Padre, né? Ele é irlandês, acho que é uma coisa assim, escocês, sei lá. Acho que é irlandês também. O Vampiro irlandês que fala Padre! Só de lembrar, assim, Rachevico. E daí, o que é mais que tem? Tem, cara, tem ator bom pra caramba ali. Aquele ator que faz o... O Watchmen lá, o Rorschach, né? O cara que faz o Rorschach em Watchmen, no filme, né? Desculpem, eu esqueci o nome dele, mas é... Hayley something, alguma coisa. Assista um Preacher. Preacher tá no... Segunda temporada. Ó! Escuta isso aí. Escuta essa música aí, rapaz. A trilha sonora aqui é... Uma losta. É coisa boa. Não sei não. Ó! Quem lembra? Breaking Bad! O Preacher, olha só. Breaking Bad tava no AMC, né? O Preacher tá também no AMC, no canal AMC. E é isso aí, galera. Assista um Preacher. O nome do ator, tô vendo aqui. É Hayley, como é que é mesmo, cara? Ah, eu esqueci o nome do cara. É o cara que fez o Rorschach no Watchmen. Procure aí. É gente de peso, tá? Já tô em 16 minutos. E fiquem aí com... Nossa, treça, bora! Nossa, batea,enta. Na 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 na... Na 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 na...